Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal ElectroLar No vídeo de hoje a gente vai consertar esse controle Ele é da Filco, está bem deteriorado já, quebrado né Mas está funcionando e lembrando que esse controle Funciona aí em algumas marcas de televisores aí da Filco Alguns modelos aí híbridos, tá? Da Filco Britânia, tá? Da marca parece que 14C e 20C, tá bom? 21C, algo desse tipo, tá bom? Inclusive eu consertei um televisor da Filco com esse problema A gente custou conseguir os dados da memória e-pron para recuperar, tá bom? Então preste bem atenção nesse controle Que caso o seu televisor não esteja funcionando Você pode consertar esse controle Você mesmo apenas limpando esse controle, tá certo? Há centenas de milhares de pessoas que têm procurado o meu canal E têm consertado o controle deles Eles mesmos simplesmente limpando Então segue aí o passo a passo que você vai conseguir Olha só que aqui eu aperto o power, tá vendo aqui? Aperto o power E o televisor está com o LED aceso ali Mas ele não liga Mas se eu apertar aqui Observe-se que o televisor liga Correto? Mas agora com ele ligado Se eu pressionar aqui power O televisor não desliga Tá certo? Justamente porque o mesmo está com problema Então nós vamos vir aqui para a bancada E nós vamos dar uma limpada nesse controle Para ver se o mesmo está em bom estado ou não Lembrando que eu quero deixar aqui bem claro A situação desse controle Pois algumas pessoas acham Que a gente até troca um controle durante o vídeo, certo? Você tem o direito de pensar isso Portanto aqui no nosso canal Simplesmente isso aí é perca de tempo Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal É... Nós vamos tirar as pilhas Lembrando que esse controle é um pouquinho mais complicado Pois ele é um pouco híbrido, tá pessoal? Vou tirar aqui a pilha Estão um pouco deterioradas aqui essas pilhas Tentando tirar aqui Primeiro eu quero falar aqui sobre essas pilhas, pessoal Essas pilhas elas não estão com defeito Justamente porque já foi testada em outros controles, tá certo? É interessante sempre você testar a primeira pilha em outro controle Certo? Ou caso a sua esteja desgastada Seria interessante você substituir a mesma Para você ter certeza que o defeito é no controle Bom, nós vamos pegar uma... Você pode pegar uma faca de serrinha Algo desse tipo para te ajudar na desmontagem, tá? Aqui esse controle eu estou tendo bastante cuidado com ele Pois o mesmo já está aí com o seu físico um pouco já degradado, tá bom? Então aqui a gente já vê marca de colado, né? E aqui, pessoal, a gente já vê já erros, né? Sujeira, bastante sujeira E também a gente vê aqui no controle, ó Bastante sujeira também Reflexo aí de vários anos de uso, tá? E às vezes as pessoas simplesmente só usam mesmo, certo? Então aí, ó Como vocês podem ver Está bastante sujo, ó Vendo? Olha só E simplesmente, pessoal Isso é óleo, tá? O óleo, ele entra em sistema gasoso Às vezes é quando você está afogando um legume Ou às vezes você está fritando a carne Às vezes a gente não percebe Mas esse óleo que evapora das panelas Eles ficam circulando Às vezes você pega o controle lá Está na cozinha, está apertando o controle Aquela, aquela, né? Não vou dizer se fumaça, né? Aquele vapor Ele acaba aí viajando por alguns metros E aí ele entra aqui dentro Outra coisa também Costuma baratas, tá? Esses tipos de insetos Eles procuram qualquer gretinho Igual aqui mesmo E eles entram aqui E ficam depositando excremento Na placa do controle Justamente porque o bichinho Quer ficar num lugarzinho Assim, como podemos dizer Quer procurar um tipo de abrigo Um tipo de proteção Para eles ficarem Infelizmente, quando eles fazem isso Eles acabam danificando O controle remoto, certo? Eu tenho vídeos aqui no canal Ensinando como você lavar o controle, tá certo? Mas no nosso caso aqui Eu estou vendo que não vai haver necessidade De lavar o controle, certo? Basta, nesse caso aqui Pelo que eu estou vendo Basta simplesmente Somente Passar um pano mesmo Nesse controle Que a gente vai conseguir resolver Esse tipo de problema, certo? Bom, para fazer isso, pessoal Nós vamos usar um álcool 92,8, tá bom? Ele tem quase nada de água, certo? Ele tem praticamente Doze por cento, dezoito por cento, né? Doze por cento de água Então é muito pouco Evapora apenas com manuseio, tá? Ivan, posso usar o álcool setenta? Pode, pessoal Porém, você deve secar com secador de cabelo Tá certo? Porque o álcool setenta Ele tem muita água, tá? Esse aqui não tem quase água, não Outra coisa também Você pode usar um papel higiênico Um papel toalha Para você poder fazer A higienização do controle Certo? Nesse caso aqui Nós vamos usar também Uma escovinha, né? Um pincelzinho Somente para tirar essa sujeira aqui E pelo que eu estou vendo aqui Simplesmente mesmo Só limpando Nós vamos conseguir resolver O problema desse controle remoto Certo? A gente vê bastante excremento De barata De formiga Às vezes até formiga mesmo, né? A gente esquece o controle Em cima do sofá Tá comendo nosso biscoito Nossa pizza, né? E infelizmente Esses bichinhos Ficam perto ali Onde a gente Ou independente A gente deixa o controle Cair na beirada do sofá E deixa lá Às vezes eles somem por ali E a gente deixa eles vários dias, né? Às vezes Caído atrás do sofá E aí é onde A barata As formiga Entram, né? Nessas partes E acabam É... É... Deixando excremento, né? Dentro da placa de controle O mesmo para de funcionar Porque os excrementos delas Criam fungos Que os mesmos Criam É... Mal contato No circuito do controle remoto Da placa do controle remoto Então, pessoal Aqui eu já limpei Já tirei aí Pelo menos o grosso Agora nós vamos tirar A parte do engorduramento Igual eu mostrei para vocês Nós vamos usar aqui O papel Ó Nós vamos usar o álcool Lembrando que esse álcool Você pode achar com muita facilidade Em farmácia, tá? É... Lógico que se tiver muito... Muito encrostamento, tá? De sujeira De barata No controle A gente recomenda Que você lave o controle remoto Tá certo? Olha só A gente recomenda Que você lave o controle remoto Certinho Para evitar de problemas Certo? Aqui eu já limpei Agora olha aqui Ó A situação, né? Nós vamos passar aqui E principalmente Nos contatos Zinho aqui Que são A maioria dos problemas Tá? Lembrando que eu tenho um site www.canaleletrolar.com.br E lá a gente Sempre está atualizando A galera aí De algumas novidades Do canal Tá certo? E também você pode Acessar as playlists De controle remoto E lá você vai encontrar Bastante novidade Aqui eu estou Somente limpando Já que os inscritos Do meu canal Ficam Só Ivan Às vezes não preciso nem de lavar Simplesmente limpando Com álcool E já resolve Então a gente Está resolvendo Fazer esses vídeos Simplesmente Só limpando mesmo No caso Desse controle aqui Só limpando Vai resolver Acredito Tá pessoal? Mas se o seu Tiver muito 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 Resíduo Muita sujeira A gente realmente Vai recomendar Para você Que você Lave o controle Igual nos outros Vídeos Tradicionais Que a gente tem feito Aqui eu já coloquei O teclado Lembrando Que não pode ficar Nenhuma tecla Dessa aí Dessa aí Pressionada E aqui nós vamos Colocar essa parte Primeiro Aqui Tá Ok Agora que a gente Vai fechar O controle E a gente vai colocar A pilha E vamos fazer o teste Para ver Se o televisor Agora vai ligar Ou não Lembrando Se você não é inscrito No canal Inscreva-se Deixa todas as notificações Ativadas Para você não perder Nenhum vídeo Então vamos ligar Para ver aqui Ver se vai funcionar Ou não Ajeitar aqui Certinho Deixa eu ajeitar Aqui a pilha A pilha aqui Dá uma ajeitada Dá uma olhada Primeiro Para a gente ver Se realmente Tem algo errado Certo O controle Não funcionou A gente vai abrir Novamente Para a gente ver Se tem algo errado Tá certo E essa também É uma das reclamações Dos inscritos Eles às vezes Eles comentam Ivan Eu não consegui Consertar o meu O meu não está funcionando Certo Então é importante Estar dando uma olhada No controle Para ver Se você não fez Algo errado Ou se tem Algum botão Pressionado Senão o controle Não funciona Tá Então tem que Prestar atenção Para ver Se todos os botõezinhos Estão É Pressionado Certinho Para não ter erro Tá bom Porque senão Mesmo Não vai funcionar Tá pessoal Muitos inscritos Vou colocar aqui Novamente E a gente vai Estar fazendo O teste No controle E no televisor Para ver Se realmente Vai funcionar Ou ver Se realmente Esse controle Tem que ser Descartado Agora Agora Vou pegar Aqui E nós Vamos ver Eu ainda Continuo insistindo Tá Pode Opa Ligou Ah tá Pessoal Agora ligou Vamos aí Vamos ver Aqui Existe Um mau Contato Aqui Tá Pessoal Nós temos Que resolver Esse problema Aqui Esse mau Contato E pode ser Que em alguns casos Realmente O descarte É inevitável Tá Não pense Que todo controle Que a gente Faça A gente Consiga Resultado E aqui No nosso canal Nós não fazemos Nenhum tipo De manipulação De nenhum tipo De espécie Tá Se não funciona Não funciona Não temos Que fazer Manipulação Para Para ter Vontagens Tá Aqui é ao vivo Mesmo E costuma A gente pegar O aparelho Aqui As vezes A gente não sabe Nem qual tipo De ferramenta A gente vai usar Mas a gente Acredita Que É assim Que funciona Certo Então nós vamos Ver aqui Se vai funcionar Tá Se não funcionar Infelizmente Nós vamos Dar mesmo Para o descartado E aí Trocar o controle E colocar um outro controle Certo Tomar cuidado De ser Tá olhando E se tem algum botão Aqui Que está pressionado Aleatoriamente Tá Que não Vai funcionar Ah é Pronto Funcionou Tá Outra coisa Aqui Que eu quero Dar uma dica Para vocês Aqui Que aconteceu Isso aqui Agora Também Eu quero Dar uma dica Que legal Para vocês Tá bom Vou dar Essa dica Aqui Agora Toda vez Que vocês Forem fazer Qualquer tipo De trabalho De conserto De controle remoto Eu vou passar Essa dica Aqui para vocês Agora Ah nunca Sempre passa Uma buchinha De bombril Tá Sobre a pilha Também Tá Ó Sempre passa Uma buchinha De bombril Ou uma lixa De unha As mulheres Tem bastante Lixo de unha Ó Passa assim Tá Para evitar Aí de mau Contato Também Pois Algumas Elas deixam Cair Resíduos As pilhas Vazam E vai Apresentar Problema Agora sim Resolveu O problema Do controle E também Às vezes É isso Que acontece Com algum De vocês Que sempre Estavam Constatando Ivan Meu televisor Não deu certo Infelizmente O meu Não deu certo Vocês viram Que Aqui Não teve Manipulação A gente Tentou Achar Aí Onde Estava O defeito Certo E lembrando Que esse Televisor Aqui Ele Parece Que está Com defeito Também E Esse controle Pode ser Que não Funciona Corretamente Mas Está funcionando Agora Certo Está funcionando Agora Certo Isso 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 Aqui A gente Só está Usando Esse Televisor Como Cobaia Tá Bom Vocês Observem Lá Que está Funcionando Quer ver Eu vou Dar um Zoom Lá Tá Bom Para vocês Verem Que não É manipulação E sim Problema Mesmo De Arrependimento Do Televisor De Não Reconhecer Note Que Aqui Vai Apagar Olha lá Apagou Certo E acendeu Novamente Certo Apagou E acendeu Viu Isso quer dizer Que o controle Está funcionando Então agora Eu vou ligar Aqui E Vou mexer Aqui Para vocês Verem Que realmente O controle Está funcionando Tá Olha lá Se vocês Observarem bem O volume Está funcionando Tá Canal Aqui Vou mexer No canal Está mudando O canal Tá certo O AV Aqui Eu vou apertar O AV Também entrou No sistema De AV Então realmente Está tudo Funcionando Aí Conforme Só que Esse Televisor Às vezes Dependendo Dos dados Da E-Pro Do Inserido Na memória Dela Ela não Vai funcionar Corretamente Com esse controle Mas se você Tiver uma Filco Britânia Que usa Esse controle Aqui Tá bom Você pode Fazer Esse procedimento Que vai dar Tudo certo Beleza Pessoal Então espero Ter ajudado Vocês Como vocês Podem ver Televisor Funcionando Tá Certinho Aqui Nesse controle Certo Igual Diz Para vocês Esse controle Não vai Funcionar 100% Nesse TV Mas dá Dá para ver Igual vocês Estão Vendo Que o Televisor O controle Está Funcionando Perfeitamente Estou mudando Aqui os canais Estou mexendo No volume Entrei No AV Certo E o televisor Correspondeu Funcionou Certo Desliguei Aqui Também Ele desligou Então Significa Que a reparação Do controle Ficou show De bola Então Espero E ter ajudado Se você gostou Do vídeo Deixa o like Se não é inscrito Se inscreva Vamos ficando Por aqui Nos veremos No próximo vídeo Valeu galera